Notícias agora de PeeWee. Este ano o Pedala PeeWee chega à sua quarta edição e traz novidades para os amantes do ciclismo. Com duas etapas, o evento começa com o Pedala Kids no próximo dia 3 de agosto, seguido pelo Pedala Speed no dia 4. Todos os anos nós temos feito três etapas do Pedala PeeWee. Esse ano é a quarta edição do Pedala PeeWee, então nós vamos ter a primeira etapa que vai ser o Pedala PeeWee Kids e Teens. São uma criançada e até 17 anos, crianças e adolescentes. É uma inovação nossa, nós vamos estar realizando lá no Parque de Exposições, Tunico e Gabriel, no dia 3 agora de agosto. Vai ser no sábado e vai ser muito bacana, são quatro categorias, são até 7 anos, meninos e meninas. A gente vai fazer a prova separado, depois de 8 a 10 anos é outra categoria. De 11 a 13 anos é outra categoria. De 14 a 17, outra categoria, tanto masculino como feminino. A gente vai fazer um circuito lá dentro do parque mesmo, vai ser bem bacana. E aí cada faixa etária vai ter um número de voltas. E aí vai ser um negócio muito bacana, que a gente quer contornar a arena, entrar dentro da arena, subir lá em cima, próximo onde ficam os brinquedos na época da exposição. Então vai ser um negócio bem bacana. A gente vai montar uma estrutura muito legal lá, posto de hidratação. Nós vamos fazer uma mesa de frutas lá também para a criançada. Vamos ter ambulância, enfermeira, todo um aparato para estar recepcionando as crianças e os adolescentes. E a gente aguarda aí todos os pais ou crianças que querem participar. Nós estamos fazendo a inscrição aqui no Departamento Esporte, que é na rua Arthur Rodrigues da Costa, número 32. Então pode estar vindo aqui. A inscrição é gratuita para estar participando. E se caso não tiver como estar vindo aqui, no dia também a gente vai estar fazendo a inscrição lá no dia. As inscrições aqui manualmente, a gente vai fazer até dia 1º, que é na próxima quinta-feira, 1º de agosto. E depois a gente vai estar fazendo no dia lá, no sábado. Então a gente espera aí a participação da criançada de Piuí aí. É uma forma da gente estar incentivando essa criançada aí. Tem brinde, Palinha? E premiação? Nós vamos ter as premiações para os atletas. Os atletas que participarem a gente vai premiar com a medalha. Vamos levar ao pódio. Vai ser um negócio bem bacana aí. A criançada tem certeza que vai gostar muito dessa primeira etapa lá, que vai ser lá no Parque Exposição. Muito interessante. Já a outra, Palinha, a outra modalidade, qual é? Isso. A segunda etapa do Pedala Piuí vai ser a modalidade Speed, né? Que é uma modalidade que é realizada no asfalto, né? Então nós vamos fazer um... Vai ser no dia 4, né? No dia seguinte. Então dia 3 a gente faz o Pedala Piuí Kids. E no dia 4 a gente faz o Speed, né? Onde a gente vai fazer a largada ali próximo ao Van Ita Laticínios. E entre o armazém de café Estrela do Oeste, né? E o Van Ita ali. A gente tem um espaço bem bacana ali. O ano passado a gente fez a largada de lá. Foi sensacional. E esse ano a gente vai fazer de novo ali. E aí é um percurso de Piuí a Campinópolis, né? Que é a famosa Cabristos, né? E de lá eles voltam pra chegada também ali em frente ao armazém ali. São 72, 75 quilômetros de distância, né? É uma prova muito bacana e o pessoal curte muito aí, né? Então quem quiser fazer a inscrição também, a inscrição é gratuita, né? Tem muitos atletas até fora do município fazendo a inscrição. Ela pode ser feita virtualmente, tá? Através do formulário, do Google Formulários. E aí a gente depois entra em contato com os atletas, né? Coloca o atleta num grupo de WhatsApp, onde a gente passa todas as informações e também tira as dúvidas dos atletas, né? No próprio link tem um regulamento também pra que possa fazer o download e tirar todas as dúvidas do que pode, o que não pode, né? Que são as regras, tudo certinho. E a gente vai ter toda a estrutura lá também. Por causa de hidratação, vamos ter ambulância, enfermeiro. Polícia Rodoviária Militar, o ano passado a gente teve o apoio da polícia, tanto militar como rodoviária. Foi fantástico durante o percurso todo, né? Nós vamos ter quatro motos de apoio, vamos ter ambulância durante o percurso todo, também acompanhando os atletas, né? Nós vamos ter um posto de hidratação lá em Campinópolis também, que é onde faz o retorno. Então, assim, é uma competição muito legal e a gente convida aí a todos que queiram participar com a gente aí, que é muito bacana mesmo. Essa é a segunda etapa, né? Desse ano da quarta edição do Pedala Pui. Palinho, pra gente finalizar, o que você orienta pras pessoas levarem? O que é obrigatório ali? O uso de capacete? A maioria dos atletas que participam da competição de speed, né? Eles já estão habituados. Então, eles já vêm todo equipado, né? Quanto à questão do Kids, que vai ser no Parque Exposição, né? A gente aconselha, é obrigatório, né, capacete. Capacete, pelo menos, é obrigatório. A criança que anda com cotoveleira, com joelheira, né? Aí fica a critério, mas o capacete é obrigatório, a gente exige pra poder participar da prova.